Eu sou um player que tô pagando muito pau, de verdade, porque eu sou muito ruim na mecânica, eu sou ruim de jogar com controle, e eu tô cogitando jogar no easy, porque tem, né, o Maguinho? Maguinho, mano, não sei se Maguinho é easy, velho. É, não é, não, a gente enche o saco, mas não é easy, não. É porque, mano, o cara que manda bem de mago, ele vai jogar bem pra caralho, mas assim como o cara que manda bem de porrala, vai dar porrala também. Então, mas eu acho que pra mim, eu gosto da porra de dar porrala. Eu acho que pra mim, eu gosto de bater de longe, ficar desviando, manter a distância maior, tá ligado? Então, no other ring, tem como fazer isso. Mas eu uso o easy, velho, consegue stunar também? Consegue. Tem magia pra porra, só tem magia assim, né? Nossa, eu te falei nesse vídeo, né? Tem uma magia que você joga umas pedras, que você estuda o bicho. Mano, o Godric é o segundo boss. Você pegou ele já? Godric. Godric. Não matou, não matou nem o Marget ainda. Não? Calma, fala como é que ele é. Ah, não, não vou falar então. Fala, fala, mano, eu tô vendo todas as lives, mano. Ah, tá. É um cara que é cheio de braço, assim, ele tá cheio de braço. Ele tem um martelo de luz. Matei, matei, porra. Não, o martelo de luz é o primeiro, caralho. Matei, matei, matei. Martelo de luz é o primeiro, caralho. Martelo de luz você matou? Até que eu tinha... Sabe por que eu matei? Porque eu tinha muita dificuldade de desviar do martelo. Eu morri umas oito vezes só, caralho. Tá, então o outro, o outro... Depois do martelo. Depois desse. É um cara meio gigantão, assim. O foda que você vai lá na segunda fase é meio spoiler. Não sei se eu matei esse. Mano, eu matei um ratão numa dungeon, foda, que tinha um caminho... Uma névoa que eu atravessei, daí eu fiquei preso na névoa. Aí eu peguei um item da hora do ratão. Não, eu sei. Mano, eu tô fazendo muito... Tem muita coisa opcional, mano. Tem muita coisa opcional. Mano, eu fiquei acho que umas dezoito horas seguidas de jogo só fazendo coisa secundária, porque eu não sabia fazer as principais. Você já foi nos cárceres que tem nos mapas? É tipo umas regiões, umas areninhas, quebradas, essas coisas assim? Não, você tem que entrar. Você tem que entrar, tipo, é um cárcere... Acaba indo pra baixo. Não, não, não necessariamente. Você tá ligado com o que eu tô falando, né? Os cárceres. Que tem os bosses, tipo... Acho que eu sei, sei, as bolas. Você tem que usar a sua espada. Sim, sim, sim. Tem as bolinhas, a centopeia de bola. Sim, demorei pra passar do primeiro. O primeiro é o mais difícil, o resto são todos fáceis. Depois é fácil, depois é fácil. Mano... Tem a dançarina do Dark Souls, você já viu? Tem a mina que... Não, não, não. Não tem a dançarina do Dark Souls. Mas tem uma mina que faz os movimentos meio parecidos com a dançarina do Dark Souls. Não sei se eu tô ligado. Opa, eu matei, mas eu não lembro. Você pegou, mas você... O que faz um boss ser boss é a barra de vida e a música adrenalina. É? É. Tá, então já matei mais de um. Mas o... Mas então, eu tava falando disso porque tem esse Godric... Todo mundo apanhou. O Kalan não apanhou porque, sei lá, ele tava overlevel. Mentira, ele sempre do overlevel. Não, mas ele veio quem, tipo, já pro Aden Ring? Ele já veio jogando tudo os outros. Não, mas muita gente apanhou mesmo pra esse boss. Esse boss é difícil, esse boss é difícil. Porra. Você pegar ali agora... Ah, não se pá que ele ficou forte. Teve outro lá, mano, que geral apanhou. Fui ver o Hakim, desistiu num dia, foi só conseguir o outro dia. É, porque ele ficou cinco horas. É. Qual? Eu fiquei uma horinha nele. Tomei um cacete. Nossa, mano. Eu vi o Alan amando por uma cobra gigante, mas ele ficou muito tempo na cobra também. Beleza. Muito não, umas duas horas, eu acho. Beleza. 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 Você pegou essa cobra lá? Não, não ajudou essa cobra. Deve ser opcional, se pá. É... Mas aí, eu tava falando disso, que o cara de mago, ele fez uma build escrota lá, que ele matou o boss em três segundos. Ele fez um ataque de mago, que ele... Matou. O moço não conseguiu fazer nada. Mano, eu passo pano. Eu te fodo. Da hora. Mas acho que ele fez pra zoar. Nem é legal bater assim, jogar assim. Tipo, quando é muito fácil, perde a graça também, eu acho. É. Mano, eu tava jogando, aí eu entrei até no debate com a minha live. Ô, gente, eu vi uma galera falando sobre precisa ter modo easy. O zero gosta de... Mano, eu fui, mas eu quero, porque é um ponto de vista legal. Porque na minha live eu achei que poderia ser um assunto delicado, mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer e concordou. É aquele bagulho. Acessibilidade, qualquer pessoa que raciocina, concorda. É nóis. Não preciso nem entrar nesse debate, eu acho. Agora, sobre o modo easy, é... Mano, eu não aguento descer pro play. Bem provável que eu vá minhar. Por isso que eu tô assistindo bastante os outros, mano. Eu entendo que talvez não seja um jogo pra mim. Apesar de não momento eu tá curtindo. Mas aquele... Mano, é o argumento melhor pra talvez quebrar essa ideia de... Precisa ter o modo easy é... É uma obra de arte. O artista quer que passe tal experiência, é isso. É, e se você não tiver... No modo easy você não teria a experiência completa. Seria como se você estivesse lendo um resumo de um livro. É, ué. Mas também, se tivesse modo easy, foda-se. É porque, mano, é foda. A gente ficou 40 minutos falando disso. É porque a gente já falou disso. E o episódio não existiu, mas... Parece que a gente tá repetindo em loop e às vezes os coisas sempre... Não, nós não repetimos tanto agora só. O fato é, tipo... Se tivesse modo easy, foda-se. 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 Seria legal ter, tipo... Tá, tem o modo easy, mas tem o modo Souls-like. Que é o modo de verdade. É... Que foi feito para ser jogado. Aham. Aí... Tá, legal. Se tiver, foda-se também. Mas se tivesse o modo easy, a pessoa não ia no modo easy. Não ia jogar no modo easy também. Ela ia querer ir no Souls-like. E foi o que a gente falou também. É um jogo que realmente não é acessível pra todo mundo no sentido de... Todo mundo tem a paciência de ir lá... É, mano. E aprender a jogar um jogo que é... Tem várias classes. Você tem que saber upar. Você tem que saber pra que serve tá o item. Você tem que, mano, entender várias mecânicas. Eu vi uma galera falando, tipo... Eu saio do trampo, eu não tinha tanto tempo pra jogar. Eu queria jogar no fácil. Mas talvez o jogo não seja pra esse tipo de pessoa. Porque qual que é a parada? O cara vai... Se tivesse o modo easy, não tem nada linear. Ele ia matar um bicho fácil, ele não ia ter um propósito. Ele ia pegar um item, foda-se. Ele não ia ter o que o jogo quer te dar, tá ligado? Então, tipo... Talvez esse cara ia falar... Mano, esse pá aqui não curti nem no easy. E ele não ia jogar. Talvez não seja um jogo pra todo mundo. Mano, e você vai aprender a jogar, mano. Você vai aprender a jogar. Você vai começar apanhando. Você vai terminar apanhando. Mas você vai terminar apanhando e batendo. Mas você vê um vídeo no YouTube de um rapazinho falando... Ó, dicas pra quem quer começar a jogar Dark Souls. Daí você assiste 10 minutinhos de vídeo. Ele já vai ter dica lá de como você vai upar seu personagem. Como você vai fazer tal coisa, tal coisa. Eu acho que eu vou assistir esses vídeos, mano. Porque eu tô muito perdidão nos inventários, assim. Sabe? Então... O marketing das coisas. O magulho da hora que eu vi essa semana... Tem um streamer que ele tá fazendo live de Elden Ring. Que ele tem alguma deficiência, que eu não sei qual é. Que ele joga por contato de olho. Ele tem... Ah, por aqueles... Eye Contax. Eu não sei como é que funciona. Mas, tipo... Ele tem vários quadradinhos aqui. Eye Tracker, talvez. É, isso aí. Ele tem vários quadradinhos aqui. Ele vai olhando aqui. Tipo, aqui é esquiva. Aqui é... É... Bater, sei lá. Entendi. Tipo, cada ponto ele tem um... Cada pontinho é um bagulho. Então ele joga... É, e ele consegue jogar, mano. Suave. Eu achei bem da hora. Da hora. Mas será que pra fazer o comando ele tem que fazer assim, ó? Mano, não. Ele... Ele olha e fica olhando pra quando ele quer atacar. Puta, mano. Eu não sei como é que é. Eu não sei como é que é. É, deve ter um pré-setupzinho, né, mano? É. Mas... Isso provavelmente não veio do jogo, né? Ele teve que montar um bagulho pra isso. Mas... Sei lá. Ele conseguiu jogar. Eu achei da hora. Eu achei da hora pra caralho. Da hora, da hora. Mano, se funciona é isso, né? Sabe o que funciona também? As câmeras do barelo. Sabe o que tá acontecendo também? As câmeras estão cansadas de gravar. Nossa, tadinha. Tadinha, mano. Não sabia que você tava assim, gente. Quanto tempo aí? Foda, cara. 45. Bom, vamos dar um descanso pra ela. Pode parar de gravar isso aí, por favor, amiguinho. Pode parar de gravar. Tchau, gente. Joga o The Ring, que é bom pra cacete, caralho.